Nosso Redentor, grandioso Deus e eterno Pai, passamos um dia lindo e abençoado na Tua presença e agora nos colocamos a repousar, a descansar, queremos declarar, em paz eu me deito e logo pego no sono, pois o Senhor me faz repousar seguro. Dá um sono reparado aos Teus filhos, tira a insônia, tira o medo, tira todo o mal, cura os Teus filhos de uma forma especial e dá uma noite vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.